O outro vídeo cortou, vim aqui pedir desculpa para vocês e vamos continuar, né? Porque eu estava finalizando e o outro vídeo cortou, tá? Então, vou iniciar da onde eu parei. Eu parei nessa observação que colocaram, né? Sobre a confusão que acontece entre adjunto adnominal e aposto. E aí diz o seguinte, cuidado, não confunda adjunto adnominal com aposto. A dica é, caso seja um substantivo concreto, observe se o termo da nome é o substantivo ao qual se refere. Se der, é um aposto. Se não, é um adjunto adnominal. Observe os exemplos. A bola de José foi comprada na loja oficial. Bola é concreto, mas José não é o nome da bola. Então, é adjunto adnominal. A cidade do Rio de Janeiro é uma grande metrópole. Cidade é substantivo concreto. E Rio de Janeiro é o nome da cidade citada na oração. Então, é um aposto especificativo. Só para que vocês não confundam isso. Então, vocês têm que ver o que é substantivo concreto e o que vai ser adjunto adnominal e aposto, né? Focar bem nesse caso aí da dica. E caso seja um substantivo concreto, observe se o termo dá nome ao substantivo ao qual se refere. E se der, é um aposto. Se não der, é um adjunto adnominal. Então, se der o nome, você sabe que é aposto. Se não der, você sabe que é um adjunto adnominal. Tá? Agora, vamos finalizar falando do vocativo. O que seria um vocativo, né? É o uso na oração para chamar, evocar alguém ou alguma coisa personificada. Vem sempre separado por vírgula e não possui função sintática na oração, sendo analisado de forma independente. Ocorre nas conversas formais ou informais, como por exemplo, em grupos de WhatsApp, quando se precisa sinalizar ou chamar a atenção da pessoa para quem foi direcionada a mensagem. Então, o vocativo, no geral, é o chamamento. É um chamamento. Você chama alguém. A partir do momento que você utiliza o termo assim, ó. Menino, desce daí. Esse menino já é um chamamento. Então, o vocativo é o chamamento, tá? Então, geralmente, é aquilo que vai dar uma ênfase, né? Que vai evocar alguém. Meu Deus, que desespero. Sabe? Então, é bem tranquilo de entender o vocativo também. De exemplo, no livro, a gente tem na página 52. Joana, estou precisando de um esclarecimento. E, ó meu Deus, dá-me forças. Então, só para que vocês consigam entender essa diferenciação de vocativo. E espero ter ajudado vocês, tá? Quero pedir desculpa novamente pelo corte que aconteceu no outro vídeo. Achei que ia dar tempo de fazer tudo e não deu. Mas, consegui finalizar. Tá, galera? E qualquer coisa, vocês podem me procurar. Tem aí o meu WhatsApp. Tem o meu e-mail. Então, é só falar comigo, beleza? Beijo. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí Obrigado.